Alô, tudo bom? Oi YouTube, vou falar o YouTube primeiro porque é difícil ter gente aqui no começo. Então eu falo, oi YouTube, tudo bom com você? Daí alguém falou, ah, será que é interativo? Daí o cara falou, oi, e eu falo, ah, não é interativo, eu só tô fingindo que eu tô falando com vocês. www.twitch.tv.cadamgg O que eu vou falar assim? Com o Shepard Chegou primeiro, pronto, vou colocar assim, com o Shepard chegou primeiro. Oi Com o Shepard, hum, ó, Com o Shepard, eu vou te dar uma dica, uma dica de amigo. Entra no YouTube amanhã, pronto, falei. Alô, fala mais nada, fala mais nada. É isso que eu vou falar pra você, só entra no YouTube amanhã. É isso. Gnu da morte! Hoje a gente vai fazer diferente, eu vou jogar uma Hero League só pra vocês darem uma aquecida. Aí depois a gente vai jogar Quick Match. É isso que a gente vai fazer, a gente vai jogar Quick Match. É isso que a gente vai fazer. E aí a gente vai invertendo as pessoas que vão estar jogando com a gente. Mas só na vibe. Mano, Com o Shepard só é uma pessoa com muito amor pra dar. Só isso. Ligerida. Não é essa palavra que a gente tava querendo. Eu tô tentando fazer funcionar o negócio no negócio da Steam pra colocar o somzinho aqui. Mas não tá dando certo. Eu quero dar... Eu quero tirar isso aqui da game. Você queria me pedir dois vídeos depois, então por favor me peça. Que vídeo? Sobre o quê? Beleza, um é por novo. Segundo. Eu vou falar uma coisa pra vocês, mas é segredo, hein. Tem um comando novo no bot. Tentem colocar exclamação ISA. Põe exclamação ISA. É só pra você, só pra você, só pra você. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Tá, cadê os vídeos com o Shepard? Cadê? Um do Malfuri no DPS e um novo do Nazibo. Malfuri no DPS eu não vou espalhar cancer não. Vou fazer, mas não do jeito câncer. Só vou fazer porque dá pra só o labo de Malfuri um... Coisa. Eu vou colocar pra vocês. Eu vou colocar pra vocês aqui, ó. Exclamação. ISA. Deixa eu ver se funciona. Funcionou. Funcionou pra caralho. Só que tem que colocar o... 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 Coisa. O... Coo-down. Calma, tem coo-down. Comando coo-down. Cadê coo-down? 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 Aqui, ó. Editar. Tá, uma vez a cada 10 minutos, vai. Pronto. Modify. Pronto. Tá, agora sim. Agora tá em coo-down. Caralho, ficou muito da hora, velho. Acho que eu não devia ter me mandado um bot, tá ligado? Eu vou fazer bosta com essa porra. User cooldown. Por minuto. 10 também, sei lá. E do Naziba é pra pegar mais dicas dele. Não, do... Do Naziba eu vou fazer. Mas um alfúrio andando, você tá me tirando. Mas eu vou... Tá, vem. Um alfúrio andando. Tá aqui o pão. Com o Shepard, você quer espalhar câncer, né, velho? O duro que o alfúrio and o DPS normalmente fica em primeiro em dano. Se o jogo passar do nível 16... Bate pra caralho. Vou fazer. Mas eu vou deixar bem claro que é câncer. Preciso deixar muito claro que é câncer. Qual suporte tem mais wave clear? Primeiro eu preciso lembrar quais são os suportes, né? Tá. Zero, zero. É, regar. Esses três, eu ganho. Querendo ou não, o alfúrio é o melhor, tá? Acho que o alfúrio é o melhor. É, acho que de tudo por causa do... Por causa do talento. Isso aqui, ó. O talento ele é... Ele limpa bem rápido. Acho que o alfúrio. Sem o talento... É pau a pau esses dois aqui. Regar e Tassadara pau a pau. Os dois são pau a pau. Mas com o talento é o alfúrio. É fácil. O alfúrio não. Aí o resto... Só os dois aqui que são... Ó, esses três são uma bosta. Bem que o resto mesmo... Podia vir um suporte... O Duraxi Fur... Não vi, velho. Zero Storm. Desculpa, não vi. Claro que... Eu fui no médico outro dia. Ele foi examinar meu coração. Ele falou assim... Nossa, mas o que é isso aqui que tá escrito? Zero Storm. Claro que tá aqui, velho. Desculpa. Oi, moço. Fica preparado que a gente vai jogar já já, hein. Muramasa Okami. Ah, tem um dos negros japoneses aqui. Koga. O Sunny. Quem é Sunny? Nossa, eu não vi, velho. Quem que é Sunny? Eu não entendi. Mas ele falou do Brett... Não, o Brett Fing não. Não, o Brett Fing não tá aí, não. Good. Pass. Me digam quem banir. Na dúvida, você tira... Tracer, Illidan, Liming... Você que sabe. Dazilum. Ah, eu não conheço. Mas... Ah, é o cara que faz stream. Sim, eu vi. Ah, tá. Eu sei quem. Agora eu sei quem. Eu sei quem. É, mas não é o Malfurion. Mas, querendo ou não, o maior é o Malfurion. Porque as pessoas não lembram. Mas o maior deles é o Malfurion. Ah, é o time do Shark. O Shark é gente boníssima, velho. Será que... Ah, os dois são muito gente fina. Os dois são muito gente fina. Não, mas o Brett Fing não tem muito, não. Primeiro que ele tem que acertar o meio. Se ele pegar o meio, ele tem que pegar ou os milis ou os rangeds, tá ligado? O meio que dá dano. Não. E normalmente ele não pega o talento que dá wave clear. Esse é o problema dele, que dá mais dano no que... O Malfurion é o melhor talento nível 1, no caso, né? É o mais comum. Então, querendo ou não, indiretamente... O que é isso? Minasus irão! Apoio amor, o cavalo está aqui! Apoio amor, o cavalo está aqui! Apoio amor, a cavalo está aqui! A luz abandona nenhum homem. Acho que foi no BR. Demora pra sair o replay, eu sei disso, mas só pra vocês terem uma noção, onde pega os replays, demora tanto pra sair o replay, só pra vocês terem uma noção, o último replay que tem lá pra pegar, vamos ver qual o último, os caras demoram muito, então eu vou tentar baixar do youtube, onde pega os replays, os que saem oficiais, ou você pede pra pessoa, ou você pede pra pessoa, ou você entra lá no Gozo Gamers, que entra no replay, tá ligado, que tem lá, mas é muito velho, velho, ó, 3 de abril, é muito velho, tipo, é muito velho. O que eu faço aí, eu pego o negócio, gravo a tela e faço, mas é muito chato fazer isso. Mas é o que eu vou ter que fazer, não tem muito o que fazer, mas eu faço. O que vocês tão pedindo, velho? É assim, é pediu, eu fiz. O que eu faço aí? É isso? É, é muito tenso, tenso. Tipo, esse é o foda. O de Dota, o de League, é tão fácil você pegar, sabe? É foda. Vou ter que gravar o negócio, e fazer. Desculpa eu estar comendo, porque eu não comi nada hoje. Nem vi o time. A gente tem um, dois, um, dois, três, um, um. Nosso time é um, um, dois, x. Tá, ok. Os Chen e Aliming são miguxos. Ah, Okami e Murama. Imaginei, os dois são niki japonês. Tá. A gente tem um cara que cancela o... Caralho, o Chen foi mó bom, né? Se bem que ele vai tomar um cacete. Mas ele não vai tomar estando, tanto. Ah, ok. Bem, eu vou... Empurrar a lane. E aí povo, grande J6609. Um, 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 um... Um, um, um... Um, 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 um... Cuidado, ali, no mid em. Um, o que eu acho disso? Achei muito bom. Acho muito bom Cara Querendo ou não Este jogo é muito rápido É muito Um segundo e pouco Eles querem que as pessoas joguem mais, tá ligado? Resumindo é isso Porque querendo ou não, você sempre vai pro chainstand Você sempre tende ali Você tende a pegar pessoas que stunam Tipo Keltas O pessoal queria muito que ele estivesse viável Por quê? Porque é o único ranged Que tem stun Estão querendo ou não Ih, morreu Bate Nossa, ainda matou, velho Nice Peguei o XP Ai, o XP Ai XP Peguei Ai, eu odeio gente que fica se mexendo pelo mapa Para de quieto, mano Ai, não Não, não, moço Ah, não Nossa, velho Nossa Tanto vem entre os jogadores no competitivo Não tanto, porque eles não espalham muito Normalmente eles sabem desestacar, digamos É mais pra instar mesmo Ah, o Shook sabe jogar, velho Que chato Vem Ah, não acredito que aquele bicho não morreu Sai Eu tô pegando XP, não sei você, moço Não, sei que você também tá Mas Ai, vem pro mid, vem pro mid, vem pro mid, vem pro mid, vem pro mid Dê Ai, chain Nossa, ele meteu o louco Não, não faleça Ai Pegou ali, pegou ali, pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Ai, pegou na cara de novo, velho Eu gosto quando vai na cara Sei lá, eu gosto Oh, oh Faleci Não Caralho, quase Coronel Prado Grande Coronel Prado Clássico Coronel Prado Se eu tivesse lá mais cedo, eu teria matado Oh, fuck Leite Demorei, demorei, demorei Aquele segundinho ali foi Precious Precious Esse esqueleto vindo aqui, velho Eu tô tranquilo Cara, e a Chrome, essa bicha vai ser muito chata, sim Eu não tô lendo ali os skills dele e me parecer descomunal Agora é difícil sair um personagem que a galera não vai falar Nossa, que paralho, que pica aqui, demais Mas aí ela vai ser pica, mesmo Vai, tio, pode vazar Oh, oh Não Tchau 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 Tchau